E bom rapaziada, ficou claro pra gente na última aparição do Shanks que ele é um homem que tem totais ligações com os gigantes de Elbaf, mas a questão é, como é que ele vai se tornar alguém tão influente no meio dos gigantes de Elbaf, porque ele é o dono daquele território, se quer saber, assista até o final, só que de início já vai deixando o like, é muito importante saber. E bom rapaziada, Shanks teve recentemente sua luta contra a Kid lá no território de Elbaf, esse capítulo da luta dos dois também provoca, porque Shanks não é apenas o dono daquele território gigante, mas como também mostrou que ele é um amigo dos habitantes, chegando ao ponto de deslutarem em nome de pirata do Ruivo apenas para proteger o Shanks. Mas, como se iniciou essa aliança entre eles? Bom, vamos voltar no tempo, quando Shanks ainda era só um mar aprendiz no bando de Roger. Antes mesmo de embarcarem na jornada pelo One Piece, a tripulação já vivia há anos navegando com piratas e pode muito bem ter dado uma passada pelo país de Elbaf. Sabemos que Godroge e sua tripulação exploraram os mares e desvindaram os mistérios do mundo, então não seria surpreendente que tenham chegado a esse lugar repleto de lendas e criaturas poderosas. Ao desembarcar em Elbaf, é provável que Shanks tenha se destacado entre os demais piratas, pois sempre teve uma personalidade carismática e uma habilidade surreal de fazer amigos. Ele provavelmente teria demonstrado respeito pelos gigantes e sua cultura e também se envolvido em situações em que ele poderia mostrar sua coragem e lealdade. Durante sua estadia em Elbaf, Shanks poderia ter presenciado um evento crucial que estabeleceu um vínculo profundo entre ele e os gigantes. Talvez ele tenha testemunhado uma ameaça externa, como a invasão de piratas ou um desastre natural que colocou a ilha e seus habitantes em perigo. Com sua coragem e habilidades em combate, o Shanks teria se unido aos gigantes na defesa de Elbaf, lutando ombro a ombro com eles. E a sua dedicação e determinação para proteger a ilha teria deixado uma marca cravada no coração dos gigantes, ganhando seu respeito e admiração. Após a partida dos piratas de Godroge, Shanks seguiu seu próprio caminho com o capitão pirata. Ao longo de suas viagens, ele manteve contato com os gigantes de Elbaf, mantendo uma relação de amizade e colaboração mútua. Porém, rapaziada, também tem uma teoria que eu gosto muito. Todo mundo aqui sabe que os gigantes são vistos como ótimos escravos perante os nobres mundiais. E se em algum momento da história, os Tereobitos têm descoberto sobre a existência dos gigantes de Elbaf e percebido seu potencial como escravos, poderosos e existentes. A gente sabe que esses tais nobres não hesitam em subjugar e explorar outros seres. Então, não seria surpreendente que eles tivessem planejado uma investida em Elbaf. Entretanto, o Shanks é sempre atento e informado sobre as conspirações dos nobres mundiais. E aí, ele teria obtido informações privilegiadas sobre o plano de escravidão dos gigantes. E movido por seu senso de justiça e compaixão, ele decidiu intervir e impedir que essa atrocidade acontecesse. Talvez o Shanks tenha entrado em contato com os líderes dos gigantes de Elbaf, alertando sobre o perigo iminente que pairava sobre eles. Demonstrando sua honestidade e lealdade, o Shanks ofereceu sua ajuda para proteger o povo de Elbaf e impedir que caísse nas mãos dos dragões celestiais. E aí, rapaziada, o Shanks liderou uma resistência contra os nobres mundiais e seus seguidores, formando uma aliança poderosa com os gigantes de Elbaf. E aí, juntos, eles enfrentaram os invasores e conseguiram repelir a tentativa de escravidão. A vitória sobre os Tereobitos fortaleceu ainda mais a amizade entre Shanks e os gigantes, estabelecendo uma conexão profunda baseada na gratidão e no respeito mútuo. E após essa batalha, o Shanks se tornou um herói reverenciado em Elbaf, lembrado como aquele que defendeu a liberdade dos gigantes e impediu que caísse nas garras dos nobres malignos. E aí, acha que pode ter sido assim o início dessa aliança? Comenta aqui embaixo. Então é isso aí, rapaziada. Se curtiu o vídeo, não esqueça do like. O like é muito importante para o canal crescer. Então, mano, se você me deixou no início, deixa agora o like, depois se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, fui e até a próxima.